Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, este é o Assembleia Informe, trazemos informações bem interessantes. Foi aprovado já em redação final o projeto de lei complementar 31 de 2020 que cria o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. O PLC foi uma iniciativa do Governo do Estado apresentado no dia 27 de julho. O objetivo do CODEM é de propor, discutir e aprovar normas e critérios que visem promover o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, sendo vinculado à SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com atuação tanto no setor público quanto no setor privado. O projeto é desdobrado em 18 artigos que trazem criação, objetivo, composição, organização e funcionamento. Para atuar, terá a dotação orçamentária oriunda da SEDEC. E agora, uma vez aprovado no Parlamento, segue para a sanção do Governador do Estado. Se você quiser ter acesso à íntegra desse projeto, vá lá na internet, acesse al.mt.gov.br, vai dar na página da Assembleia Legislativa, tem uma aba Projetos em Tramitação. Lá você vai digitar Projeto de Lei Complementar, acrescentar o número 31 e o ano 2020. Então você terá o projeto completo lá em sua íntegra, assim como todo andamento aqui na Casa de Leis, para você entender melhor essa propositura que será sancionada pelo Governo do Estado. Anderson Sartori, para o Assembleia Informa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri